Fala aí galera beleza mais um vídeo do Gui muito bem estamos então mais um dia A45 AMG e no vídeo que eu demorei muito para refazê-lo e demorei muito para repostar para vocês é verdade né foi o primeiro vídeo com esse carro na época é um vídeo fez ali na época polêmico um pouquinho por conta da faixa da esquerda não é uma menina que não saia da esquerda a gente desceu a seca lá na frente mas o intuito do vídeo não era esse o intuito do vídeo era eu comentando sobre a minha vida sobre muitos pontos da minha vida e dizendo para vocês o grande segredo é isso mesmo antes de eu começar o vídeo eu vou fazer agradecimento especial aos nossos patrocinadores todos eles encontram você aqui embaixo na descrição do vídeo é e inclusive a quem mais nossa estética automotiva em São Paulo é top o serviço é top não é porque me patrocina eu faço serviço lá com eles desde muito antes e tinha que agradecer certo gente então vamos lá então é porque resolvi porque exclui aquele vídeo resolvi refazê-lo tá aquele vídeo aquele vídeo teve alguns aspectos sobre a minha vida é que eu não falei outros que eu comentei demais né então ficou muito pendente muito pêndulo pulado ouvir o a parte da minha vida e aí depois também por conta de alguns outros comentários que eu recebi e queria rebatê-los digamos assim de uma forma bem simples que ainda bem que não foram tantos é mas poderia ter mantido aquele vídeo e e feito a parte 2 agora mas vamos lá então vamos contar um pouquinho bem rápido para a galera que não me conhece que não tava lá no meu canal desde lá de trás né eu sempre morei com a minha mãe minha mãe infelizmente né nunca teve muito dinheiro assim para mim realizar as minhas vontades minha mãe minha mãe assim humilde financeiramente falando e na parte também de desejos grandes sonhos ela não tinha ou pelo menos a não me era um grande incentivo a ter a realizar quer dizer os meus sonhos né ela queria enfim que eu que eu fizesse algumas coisas né que eu fosse algumas coisas como todo pai e mãe é o pai por exemplo é advogado vai querer que o filho seja advogado é um exemplo tá então mais ou menos isso que acontecia ali né E aí eu comecei a trabalhar lá com sete anos sete anos eu comecei a trabalhar né fazendo na época trabalhando como ator né fiz alguns alguns fiz vídeos comecei fazendo filme cinema mesmo depois aí foram fiz novela fiz teatro fiz outros filmes de cinema fiz propaganda um helicóptero ali para vocês na na carretinha na caça da carretinha não né no guincho na verdade é enfim fiz muitas coisas é mas na época o que eu recebia né era para ajudar nas próprias despesas da casa né seja enquanto morava aqui em São Paulo olha o L para vocês aí eu nunca tinha visto assim né desculpa desviando um pouquinho do vídeo aí mas mostrar para vocês é e assim então esse esse dinheiro não ficava para mim até porque o pouco que ficava né imagina uma criança né 9 10 anos 11 12 anos vai também né durante todo esse tempo é uma criança vai correr comprar o que sorvete né então é você não dá o valor para o dinheiro eu não vou fazer comentário de trânsito hoje você não dá valor para o valor que o dinheiro realmente tem você não entende aquele valor que o dinheiro realmente tem né então é com a criança de de 7 a 12 anos vai pensar e recebe vamos supor mil reais vai vamos por vai pensar em comprar o que sorvete é um CD de música na época um iPod na época essas coisas sabe coisas fúteis mas uma criança isso enfim a eu não recebia muito até que eu comecei a perceber que eu queria ser alguém na vida né eu ali quando eu tinha meus anos 9 anos por exemplo eu estudava num colégio legal aqui na zona norte você pode falar porque sua família tinha condição na verdade não eu acho que eu tinha bolsa mesmo né estava num colégio muito legal e e uma coisa me marcou muito eu acho que eu já comentei isso em outros vídeos mas eu acho que foi a partir disso que eu realmente fui procurar ser uma pessoa uma pessoa a diferente fizesse algo de diferente pelo mundo eu comecei a entender que eu não via um mundo à toa né foi quando eu vi os moleque da minha idade ali na época comprando uma batata frita né ali na cantina e custava dois e cinquenta eu não tinha essa batata frita né você imagina né você vê um moleque de de vai lá meu filho eu não tenho não tem não tem uma bala para tirar vou te dar um um aqui e vamos lá não é não é legal incentivar da esmola né vai lá tá aqui para você valeu tá lá os dois aí para você é nós anota aí você me quer eu sempre dou uma bala né eu não gosto da esmola e aí eu vou retomar aqui e aí eu vi aqueles aqueles meninos da minha idade comprando aquela batata frita de dois cinquenta eu ficava na vontade e eu cresci vendo aquilo né durante aquele tempo que eu fiquei lá na naquela escola aqueles anos eu cresci vendo aquilo né ou seja ficando com vontade e não tendo o dinheiro para comprar né porque se eu pedisse dois e cinquenta minha mãe não é que minha mãe ia morrer não era isso mas com certeza fazer falta né com dois cinquenta ela poderia pegar um ônibus ou fazer qualquer outra coisa né e ainda que ela me desce não tá com certeza também não seria sempre então aquilo me marcou muito né aquilo a eu passei vontades que que eu não não desejo para ninguém não desejo para nenhuma criança é principalmente para uma criança né acho que para um adulto ainda um pouquinho mais entendido mas para uma criança é difícil entender tudo aquilo e aí a partir dessa época eu disse para mim mesmo que eu precisava ser alguém na vida que eu precisava ser uma pessoa diferente desculpa essa introdução ficou um pouco longa vamos lá vamos me adiantar aqui no vídeo e e por exemplo né eu sempre gostei muito de moto desde muito pequeno eu sempre gostei de moto e eu sabia que a minha mãe nunca me daria uma moto né isso a minha mãe podia ser milionária ela nunca me daria uma moto então eu fui atrás de conquistar coisas na minha vida ali em 2011 com 13 anos depois aí de uma série de coisas que não dá para detalhar tudo agora aqui mas sozinho montei um site né na época não era uma empresa porque eu não tinha idade para ter um cnpj montei um site de análise de crédito e aí fiquei muito tempo sem ter um retorno né inclusive meu primeiro cliente levou mais de um ano demorei bastante para ter o primeiro retorno e fui ter aí depois de quatro anos que eu posso dizer que eu fui ter algum retorno mas durante todo esse tempo enquanto os moleques da minha idade aproveitavam as férias sei lá viajando fazendo algumas coisas né nas férias ali nas minhas férias ali de 2012 né porque eu montei isso em agosto em setembro de 2011 né comecei em agosto terminei em setembro é nas minhas férias de 2012 eu passei divulgando meu site né então enquanto passei praticamente um mês inteiro com meu corte fechado divulgando meu site ou seja eu plantei ali atrás né porque se você não plantar ali atrás vai ficar meio difícil eu plantei ali atrás hoje eu colho resultados mas não é isso não foi isso não ficou por isso porque apesar de passar de um tempo eu ver que me trouxe algum resultado eu sabia que aquilo ali não era nada né e não é até hoje e sabia que eu precisava fazer mais alguma coisa então eu comecei a organizar umas festinhas né então fazia festinha junto com os amigos meus a gente organizava tudo bom fazia festinha todo mundo ganhava dinheiro e isso é se tornou mais um meio de eu ganhar dinheiro mas como também foi mesmo fazendo isso comecei a perceber que a análise de crédito e a desculpa que o o a luminosidade a análise de crédito mas a as minhas festinhas não ia dar muito certo né não era nem muito nem perto do que eu queria né e aí em 2014 quando tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos isso já muito comigo mesmo bancando né porque já com todo esse dinheiro que eu vim aguardando e pegando eu descobri uma nova forma de ganhar dinheiro que era basicamente com importação né então comecei a importar tudo tudo que dava dinheiro importava tá se o cara me pedisse um celular eu importava uma peça de sei lá o que eu importava um outro eletrônico eu importava tudo que me pediam eu importava né e aí percebi que fazendo uma coisa era ruim mas fazendo as três opa já melhorava tá e com o passar dos anos a gente foi é graças a Deus crescendo crescendo e crescendo hoje 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 eu tenho esse carro né foi um dos grandes sonhos que tive via vir para a primeira vez esse carro com o moleque já contei isso no vídeo passado aí mas só para quem não viu esse carro com o moleque já tem uns oito anos falei pô ganhando pai você fica revoltado que você fala pô trabalho 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 pra caramba e aquele cara ali que pô não faz nada ganhando pai por si só você fica um pouco é claro né que hoje por exemplo na época é mais difícil mas hoje eu observo que pô ele não trabalhou mas o pai trabalhou para conquistar tudo aquilo né então é fácil assim você a pessoa chegar e falar pô o cara é boy o cara é isso o cara é bom mas alguém trabalhou para chegar ali né é isso que as pessoas não veem mas enfim e tudo isso passou e hoje né eu tenho assim no mínimo aí quatro projetos novos quatro projetos novos para colocar em prática e se tudo der errado ainda assim deu errado tudo que eu já tenho mas os quatro projetos que eu vou colocar em prática se tudo isso der errado eu tenho um grande diferencial para as outras pessoas eu não tenho algumas outras pessoas não vou generalizar eu não tenho medo de trabalhar então não seria para mim vergonha nenhuma se amanhã eu perdesse tudo que é muito difícil eu perdi tudo né perder meus projetos perder o que eu já tenho vamos supor que eu perdesse tudo né que eu só ficasse só manter essas coisas que eu já tenho os meus bens então certamente eu iria não iria conseguir manter esse carro não iria conseguir manter moto eu não iria conseguir manter o mesmo padrão que eu tenho hoje é claro que não então ele ia precisar diminuir mas não seria vergonha nenhuma para mim trabalhar seja de entregador de alguma coisa de pedreiro do que for pô eu observo o trabalho não como obrigação e sim como uma diversão por exemplo eu observo coisas boas coisas boas de se trabalhar vamos supor como ajudante de pedreiro como um pedreiro pegar o caralho desculpa né não falei ali no começo do vídeo mas é melhor você não ver esse vídeo aí na sua sala já esquece que vai vai vir umas palavras quente aqui legal pô vambora caramba vamos pegar vamos já que é para trabalhar lá ah mas eu não tô ganhando a mesma coisa que eu ganhei dane-se eu vou continuar tendo alguma coisa eu vou continuar sustentando algum carro vambora filhão vamos trabalhar bom que a gente ganha uma massa muscular já não já vai economizando academia e aí a gente tá entendendo preguiça eu não tenho eu tenho vontade de trabalhar hoje é domingo por exemplo hoje eu acordei falei porra como eu queria agora que tivesse trabalho aqui para fazer tava querendo tava eu gosto de fazer isso eu gosto de trabalhar 12 14 horas eu não me importo para na hora que eu sair que eu quiser sair para dar um rolê mesmo eu saio para desestressar para acalmar fixar o satisfeito da vida saio legal saio feliz comigo mesmo o grande problema das pessoas eu vou terminar de contar da minha vida mas o grande problema das pessoas é que elas observam é primeiro elas as pessoas normalmente são muito garanciosas as pessoas elas querem tudo para ontem ela quer começar o negócio hoje e quer que amanhã ela já esteja milionária ela não quer começar o negócio hoje plantar o fruto daqui três anos esquece isso aí se passar um mês que ela montou e não tiver cliente não deu certo acabou fecha o negócio a pessoa quer ficar milionária da noite para o dia a pessoa quer ficar ela está abundando em casa sem fazer nada vou abrir aqui para melhorar um pouco a visibilidade abundando em casa sem fazer nada e acha que aquilo ali vai dar um baita retorno do mundo não vai dar não cai nada cai do céu eu aprendi que nada cai do céu e eu aprendi o grande segredo eu ainda não sou aquela pessoa melhor pessoa que você poderia ter para te falar o grande segredo mas eu aprendi o grande segredo para o sucesso eu estou em busca disso é uma palavra só não tem duas as pessoas ficam procurando eu vejo aqui no youtube hotmart vendi um milhão na hotmart saiba como eu comprei meu evoque com 21 anos porra cara porra meu se o cara ganhou um milhão ou ganhou 500 mil ou ganhou 100 mil para que que o cara vai estar vendendo curso no youtube cara raciocina comigo o cara ganhou 100 mil para que que ele vai vender curso para que se ele já tem 100 pau por mês para que não tem lógica se o cara fez um milhão em venda para que que ele vai vender curso na hotmart cara esquece isso hotmart não dá dinheiro para ninguém acabou esquece não deixa ninguém milionário esquece isso aí cara esquece vamos lá vou terminar um pouquinho da minha vida e vou falar sobre isso aí agora e hoje eu não tenho muita coisa isso aqui essa 45 aqui não é nada sabe o que que é não é nada não é nada comparado ao que eu quero aos meus objetivos isso aqui não é nada isso aqui é o início é aquele 1% de 100 é nada é zero praticamente é só a perninha ali não é nada os eu sei que os meus objetivos serão muito maiores são muito maiores que esse e eu preciso atingir eles e eu tenho que atingir eles as coisas para mim sempre foram muito fáceis mas não muito fáceis porque alguém me deu é muito fácil porque eu não ponho barreira eu não falo puta isso aqui nossa que trabalheira que vai dar para fazer isso aqui meu Deus isso aqui eu não vou conseguir nunca se você ficar nessa meu brother você não vai conseguir nunca meu brother se você não acreditar no seu próprio negócio no seu próprio sonho ninguém vai acreditar por você ninguém você entendeu o que que é ninguém é ninguém meu brother ou você vai lá e vai falar eu vou fazer isso acontecer ou acabou ou já era cheque mate ponto final meu brother então o que que eu tenho para dizer para vocês vamos lá o grande segredo o grande segredo de qualquer coisa que você qualquer objetivo que você queira adquirir estou falando para adquirir só tem um chama-se trabalho esse é o grande segredo que te vendem eu te dou aqui de graça o grande segredo que te vendem grande segredo para o sucesso como é que você tem sucesso trabalhando meu brother ou você trabalha ou não vai cair do céu Deus não vai vou descer aqui na terra e falar oh meu filho vem cá que eu vou te dar um cartão ilimitado aqui para você ó você vai gastar até o final da sua vida tá aqui ó a senha tá aqui não vai esquece não vai acontecer isso aí é bem simples meu brother ou você faz acontecer ou não vai cair do céu e aí eu vou eu vou falar mais uma coisa né que é por causa disso que eu refiz o vídeo recebi muito mas muito muito comentário não porque você fala isso mas você nasceu numa num lugar legal você nasceu numa família estruturada de cabeça por isso que você hoje consegue fazer isso por isso que você tem essas coisas alguém te deu vamos lá primeiro ninguém me deu nada ninguém chegou para mim oh meu filho vem cá vem aqui vem aqui vem cá papai vem cá papai vai te dar um carrinho aqui ó que carro você quer a 45 ó vai lá na concessionária tá aqui o dinheiro ó todo seu o que que você quer uma moto tá aqui ó um celular iphone iphone você quer tá aqui ó vai lá comprar pega o cartão aqui do papai isso aqui não teve comigo não rolou para mim tá na contra com quem rolou mas eu tô falando isso de mim não rolou para mim isso aí então como é que eu fui atrás como é que eu como que eu iria ter a minha vida ou eu iria ficar me lamentando a vida inteira porque eu não tive um papai que chegasse para mim ai filhinho vem cá que o papai vai te dar um negócio ou eu iria ir lá conquistar ir atrás ir atrás do meu literalmente falando iria acreditar nas minhas coisas eu escolhi pela segunda opção ah mas você teve tudo você teve família boa meu brother o cara que falou que é negro ah mas esse aí foi um só mas esse aí eu preciso eu queria eu queria ter salvo o comentário vai pra puta que pariu mano eu não sou de falar palavrão no meu canal mas vai pra puta que te pariu cara é isso que você tem que ouvir vai pra puta que pariu mano antes de você falar qualquer merda dessa pesquisa ai no google põe no google ai Geraldo Rufino põe o nome desse cara lê a história do cara lê da onde ele veio e lê quanto ele fatura hoje e vê se tem alguma semelhança com você seu imbecil meu brother lugar da onde você vem sua cor ou o caralho que seja não muda quem você é meu brother o seu caráter a sua determinação a sua força de vontade isso ai não muda com sua cor de pele não muda com aonde você veio não muda amizade influencia influencia se você tiver cabeça fraca se você tiver uma cabeça que não consegue sair daquilo eu por exemplo eu eu Guilhermo sempre andei com gente que fumava ou usava droga sempre e eu não sou fumante e nunca usei droga olha que engraçado e sempre andei os caras me ofereciam não vai ai uma baseadinha aqui pega ai pô e eu quis não quis eu não quis meu brother falta de oferecer não foi mas eu não quis é muito simples é sua determinação é sua forja ah mas eu nasci na favela eu nasci não sei aonde meu brother é o que eu falei lê a história de geral do rufino lê lê a história do cara eu vou deixar aqui na descrição a matéria sobre ele lê tira a sua conclusão depois você vem falar lá na empresa por exemplo o Biel foi com certeza o meu melhor sem desvalorizar os outros os outros sabem que não mas o Biel fazia tudo lá e o Biel era negro tudo tudo muito mais que qualquer branco e ai? e foi a primeira pessoa que eu chamei pra trabalhar comigo e que merda de diferença isso fez? nenhuma e se fez diferença foi pra melhor não foi pra pior então para cara isso ai de negro é coisa que colocam na sua mente é coisa que falam de você hoje em dia as coisas linda porte carreira inclusive acho que essa é a mesma do vídeo da mano as coisas que falam pra você sobre negro e etc grande parte disso são coisas que colocam na sua cabeça hoje em dia serviço, produto não tem mais contato direto é tudo online meu brother é tudo e-mail é tudo whats não tem mais nada direto e outra mesmo que haja direto o cara se ele está comprando de você um produto ou um serviço ele não quer saber se você é negro se você é branco ele não quer azul pardo roxo cinza amarelo dane-se nada muda isso não muda muito simples a primeira grande primeiro grande negócio que eu fiz eu tinha 16 anos né eu fui emancipado e ai com 16 anos eu fecho um contrato legal com uma grande empresa não vou comentar nomes aqui e eu sentei lá na sala não vou dizer a mesa diretora inteira da empresa mas grande parte da mesa diretora da empresa me impus com 16 anos e comecei a falar com todos eles e ai quando a gente já tinha assinado porque a gente assinou fechamos o contrato ai um dos diretores de lá chegou pra mim você parece ser novo quantos anos você tem? eu falei 16 ninguém da mesa acreditou e que merda fazia a porra da minha idade? nenhuma nada não muda você ter 16 você ter 18 você ter negro você ter branco você ter parte você ter 30 você ter 40 não muda o que muda é a sua determinação é a sua força de vontade é o que você pode oferecer para as pessoas meu brother se você não acredita no seu projeto foi o que eu te falei ninguém vai acreditar mas eu acredito no seu projeto se você pensar com você mesmo se você pensar com você mesmo parar um pouquinho pensar com você mesmo isso aqui é uma coisa que dá certo isso aqui é o que eu vou apostar minhas fichas se você pensou isso e tem certeza disso você tá ouvindo da minha boca eu Guilherme tô te falando isso vai dar certo depende exclusivamente de você próprio de mais ninguém se ninguém te deu aquele apoio eu tô aqui pra te falar você vai conseguir mas isso depende de você meu brother não depende mais de mais ninguém esse vídeo ficou longo hein cara eu pensei que esse vídeo fosse ficar bem curto mas é isso aí então o grande segredo pro sucesso eu não cheguei lá eu não cheguei ainda nos meus grandes objetivos um dia eu ainda vou chegar na Avenida Europa aqui e comprar minha Porsche 911 pode ter certeza eu queria até achar uma aqui ó tipo aquela ali ó aquela verde ali mas não verde né verde eu acho meio uma outra uma outra cor podia ser uma dessa que tá aqui na minha frente não liga não eu prefiro a 911 Turbo mas pode ser a carreira essa sem problema e eu sei que eu vou não é um sonho você não veio aqui pra ficar sonhando você veio aqui pra colocar seus sonhos transformar eles em realidade você não veio aqui pra sonhar meu brother você veio aqui pra transformá-lo em realidade então por favor transforme eu acredito na sua ideia se você tem certeza que aquilo vai dar certo eu tô aqui pra te dar aquele apoio que faltava se ninguém te deu aquele apoio eu tô te falando que isso vai dar certo mas só depende de você então por favor faça acontecer pra finalizar nunca pensei que eu diria isso né mas foi a mais pura verdade eu vou ser sincero com vocês nunca gostei de ler livro eu gosto de ler muita notícia matéria jornal mas livro nunca foi muito chegado porém posso dizer que esse esse livro foi o melhor presente que eu já ganhei na minha vida sabe o que é o melhor presente que eu já ganhei na minha vida é isso e foi esse livro e eu porra li esse livro duas vezes eu tenho certeza vai ser o único livro que eu vou ler duas vezes na minha vida não vai ter mais nenhum livro e vou ler mais uma ainda mais uma mais dez se Deus quiser e eu recomendo isso pra vocês o segredo cara pega esse livro baixa esse livro se você não tem dinheiro pra comprar ou se você não acha baixa esse livro lê esse livro entenda o livro o segredo entenda e eu espero meu brother que como já vi aqui muitas vezes no meu canal as pessoas falando pô Gui eu tive aquele start que eu precisava eu espero que a partir desse vídeo que ficou muito longo e eu não vou editar eu vou deixar ele dessa forma pode até ter ficado um pouco cansativo mas as vezes você precisava dessa palavra meu brother e eu espero que com esse vídeo você mude um pouco a sua forma de pensar a o seu jeito de ver as coisas e que seja aquele empurrãozinho que você precisava pra transformar aquilo que você mais sonha em realidade certo meu brother é isso que eu desejo pra você foi um dos vídeos mais longos do canal eu peço desculpas eu me alonguei muito no que eu queria falar mas eu espero que tenha ficado legal e espero que vocês tenham gostado do vídeo certo rapaziada espero que tenham gostado do vídeo então se gostaram clique em gostei se inscreve no canal se não for inscrito meus e-mails estão aqui embaixo se quiser trocar uma ideia tá lá embaixo fiquem com Deus valeu um forte abraço é nóis até a próxima valeu